Olá! A Biblioteca do Alandrual faz 27 anos este ano. 27 anos de trabalho dedicado e entusiasmo por todos aqueles que têm servido. Crianças, jovens, adultos e crianças. Eu sou um deles. Metade da minha vida é mais ou menos a idade da biblioteca. Eu também tenho acompanhado o que se tem feito de bom na biblioteca. E, portanto, estou aqui para dar os parabéns à biblioteca, naturalmente, nas pessoas que têm trabalhado lá. A Ricardina Balsante, a Carla Corneta e o Ricardo Pacífico, até há bem pouco tempo. E todos os outros que têm lá passado, obviamente, mas estas são as pessoas que têm estado durante mais tempo na biblioteca e há mais anos que se dedicam. E de que maneira? E, portanto, não só pelas suas atividades que têm feito e por o seu entusiasmo e as oportunidades que têm dado às pessoas e que elas também têm, essas pessoas que trabalham lá na biblioteca, têm proporcionado. A mim, para mim, a Biblioteca do Alandrual foi sempre uma espécie de laboratório onde eu ensaiei várias coisas relacionadas com o trabalho que tenho feito com as crianças. E é por isso que desejo, agradeço estes anos todos à biblioteca e às pessoas que lá têm trabalhado, ainda trabalham. Agradeço e desejo as maiores felicidades e muitos parabéns à Biblioteca Municipal do Alandrual.